Segundo o IBGE, a economia brasileira cresce num ritmo superior a 3% neste ano, na comparação com o ano passado. E no terceiro trimestre, essa variação positiva teve como principal destaque o setor de serviços. A economia brasileira registrou mais um trimestre de crescimento. Entre julho e setembro, o PIB cresceu 0,4% na comparação com o trimestre anterior. É o quinto trimestre seguido de variação positiva. Entre os setores, o de serviços puxou a elevação, com a indústria na sequência. A agropecuária teve queda por conta da produção menor de algumas culturas, como a cana-de-açúcar. Compras de máquinas e equipamentos, gastos do governo e consumo das famílias também tiveram altas no terceiro trimestre. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o PIB registra um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o Ministério da Economia, os resultados do PIB revelam uma trajetória consistente de crescimento, consolidando a recuperação econômica pós-pandemia, com criação de empregos, aumento médio da massa salarial e ampliação de investimentos. E aí